Olha, o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma manifestação da extrema-direita, no que nós estamos vendo o ressurgimento da extrema-direita no mundo, em função dessa crise econômica. Para poder controlar o povo, há um setor da elite que diz que o melhor mesmo não é com democracia, é com a força das armas, com a força da violência policial. Então, essas pessoas que são assim, eles se organizaram nos seus partidos. E no caso brasileiro, o Bolsonaro representa isso. Não é gratuito que ele montou clubes de tiro, legalizou a compra e venda de armas, que nós não tínhamos isso no Brasil. Transformou o país num país violento, que não era antes. Institucionalizou, começou a institucionalizar a violência. Esse era um governo da violência contra o povo pobre. Eu vejo assim. Olha, eu fico triste de dizer isso, mas a alma do brasileiro é muito conservadora. Nós temos uma tradição de escravismo aqui, de 350 anos de escravismo, em que a população brasileira, o grosso da população brasileira é negra. É afrodescendente, mais de 50%. E este é um país racista. Este é um país onde a maioria dos moradores das favelas são negros. A maioria dos que vivem nas prisões são negros. Onde a gente não conhece negros com papéis no executivo. Muito raros são executivos de empresas, de pesquisadores. São raríssimos. Quando aparece um, a gente fica feliz. No esporte, por exemplo, que é mais democrático, aí a gente aparece. Os grandes negros do futebol brasileiro, por exemplo. Outro dia morreu o meu ídolo, que era o Pelé. Mas isso não é a sociedade. Isso é uma coisa, é uma exceção, que é o esporte. Mas a sociedade brasileira, ela é homofóbica. Ela é racista. Ela é machista até onde não pode mais. Ela não gosta de indígenas. Então, o Bolsonaro veio organizar estas pessoas, que antes se organizava através da ditadura militar e de um político que tinha que ser chamado Paulo Maluf. Eles foram derrotados pelas lutas que nós fizemos. A igreja jogou um papel muito importante. Dom Mauro Morelli, Dom Aldo Mugeno aqui de Boa Vista, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Hélder, vários deles. Dom Valdir Calheiros. Então, a derrota desse setor contou com o papel da igreja. Muito importante. E a igreja precisa voltar a cumprir um papel importante para frear o crescimento da direita no Brasil. Essa é a minha opinião. Aqui, 75% de votos Bolsonaro significou o voto para os garimpeiros, para mão de obra semi-escrava nas fazendas, para uma situação de superexploração nos comércios, para a extração ilegal de madeira e de ouro. Entende? Então, esse setor social se juntou em uma população pequena. Roraima tem 500 mil habitantes, é o menor estado do Brasil. Se organizaram e deram a vitória para o Bolsonaro de 75%. E tem um elemento importante que é que tem nesse estado, que eu acho que não tem nenhum outro estado nessa proporção, que é o peso do pentecostalismo. São muito fortes. Se você andar pelas ruas de Boa Vista, pelos bairros, tem quarteirões, você tem duas ou três igrejas pentecostais. Então, essa estrutura pentecostal atuou como um partido político. Isso é uma coisa muito séria que nós temos que pôrmos atenção. São irmãos cristãos que estão sendo enganados, como dizem eles, por falsos profetas. Então, isso foi também o que deu a vitória para o Bolsonaro. Em primeiro lugar, nós temos que tirar, nós temos que revogar todas as medidas do Bolsonaro, que são muito reacionárias. Por exemplo, a primeira delas é revogar essa venda indiscriminada de armas. Porque quem compra arma não é o pobre. Quem compra arma é quem tem dinheiro. Quem importa armas pesadas é quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro e tem armas pesadas, não é para a guerra entre eles. É para a guerra contra a pobreza. Primeiro. Segundo, nós temos que reconstruir o sistema de saúde do Brasil. Nós temos 700 mil mortos na pandemia, desnecessariamente. Nós temos que reconstruir o nosso sistema escolar, que o Bolsonaro gastou todo o dinheiro do sistema escolar. É uma vergonha o que tem para a educação hoje. E nós temos que reconstruir as franquias democráticas do país. Além de cancelar a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, que tiraram o direito dos trabalhadores urbanos. Eu acho que é isso. E garantir a reforma agrária, obviamente. Demarcar a terra dos indígenas. Coisas elementares que o Lula tem que fazer no seu primeiro ano. Nós temos que voltar a pisar no barro. Então, o movimento sindical brasileiro retrocedeu muito. Ele se burocratizou. Ele gosta muito do ar-condicionado. Ele tem que voltar a pisar no barro, o movimento sindical. O MST tem que voltar a ser o que ele era nos anos 90. Ele foi muito progressivo nos anos 90. Hoje eu acho que ele está muito... Digamos, não para não ser grosseiro com os amigos, digamos assim, estão meio lentos, né? No ritmo que eles tinham antes. Então nós temos que juntar toda a juventude e reconstruir este país. O desafio dos indígenas é voltar a brigar pela demarcação de suas terras. Anular o marco temporal. O marco temporal é uma tentativa que eles têm de dizer o seguinte. O índio que estava aqui em 1988, se ele provar que estava aqui, é a terra dele. Se ele não provar, ele não estava. Só que a maioria dos nossos índios são nômades. Não tem esse negócio de provar. Eles estão aqui há 500 anos. Nós que chegamos depois, né? Nós que somos brancos, descendentes de europeus, nós que chegamos aqui depois. A terra é deles. Então nós temos, em primeiro lugar, respeitar as propriedades deles. E os indígenas, especialmente em quem está em região de boa terra para agricultura, ou região que tem muita madeira ou minério, é um massacre permanente dos indígenas. Assassinato das suas lideranças indígenas, inclusive de lideranças não indígenas. Então nós precisamos estancar essa sangria que acontece contra o nosso povo indígena.